Fala pessoal, tudo bem com vocês? Rafael da Vujo Relógios para mais um unboxing e review. E para aqueles que estão assistindo o vídeo de fora do Brasil, todas as especificações estão na descrição abaixo. Muito obrigado e não esqueçam de se inscrever. Hoje pessoal, conheceremos este modelo da Bulova, máquina Skeleton, bem legal. Tem um detalhezinho no mostrador, espero que vocês gostem. Antes de mais nada, se você gosta de relógios, considere se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todos os novos reviews em primeira mão. Se possível, deixar o seu like, que ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado. Lembrando que as especificações, bem como o link para compra e encomenda, se encontram logo abaixo na descrição do vídeo. E também pessoal, não deixem de colocar aí seus comentários, o que acharam do relógio, enfim. São sempre muito bem-vindos. Vamos lá? Conhecer, então, este Bulova, máquina Skeleton. Nessa caixinha simples, mas bonitinha da Bulova, com a documentação aqui abaixo. Deixa só eu soltar aqui. Pronto. Esfregar bem aqui, pessoal, que estava colado o plástico para não dar isso. Como sempre, vamos dar aquela olhada inicial rápida aqui na peça. E sem mais delongas, vamos lá. Este aqui, trata-se do modelo Bulova, máquina Skeleton School, automático, código dele, alfanumérico 98A237. Iniciando por esta linda pulseira de couro preta com costura vermelha. Essa pulseira, pessoal, é muito molinha. É uma delícia essa pulseira, tá? Bem gostosa mesmo. Uma pulseira bem grossa, né? Inicia até mais grossa, ela diminui um pouco aqui no fecho. Fecho assinado Bulova. Fecho de estilo fivela de aço inoxidável. Nesse estilo mais gunmetal, né? Aqui a parte interna. Já mais clara, couro legítimo, assinado Bulova, também na parte interna. Aqui a gente pode ver como que é o fecho, né? Pulseira essa, pessoal, que tem 27 milímetros de largura, tá? Então, 27 milímetros de encaixe. Deixa eu só arrumar aqui que está caindo essa luva. Partindo agora para a caixa. Só um pouquinho. Perdão, pessoal. Espiro. Vamos lá. Esse relógio possui 46 milímetros de caixa sem a coroa. Vamos medir com a coroa. Um pouquinho mais aqui. Um pouquinho mais aqui. Ele possui 47. 47 com a coroa. Deixa eu até ver se tem a coroa, assim, média de 46 milímetros. A coroa não amplia muita coisa, né? Então, 47 com a coroa. E o load log dele. Vamos ver o garra-garra. Perdão, pessoal, agora que eu vejo que estava fora do vídeo aqui. Também aqui certinho deu 54, tá? Então, 54 milímetros garra-garra. E este relógio possui 12.6 milímetros de espessura. Caixa toda de aço inoxidável, nesse estilo gunmetal, né? Que a gente fala. Ó, a coroa aqui. Assinada a bulova. Coroa na posição aqui das duas horas, diferente. Vamos ver aqui o outro lado da caixa. O mostrador, pessoal, como vemos, ó. Tem um formato de uma caveira. Mostrador preto. Com os índexes aplicados. Ponteiro de segundos vermelho. Bem como também os marcadores internos, né? De minutos, a escalazinha ali. É bem bonita, né? Essa combinação de cores desse relógio. Assim vocês veem bem, ó. A caveira no mostrador. Com o movimento, né? Parcialmente aparente. Este relógio, pessoal, ele possui o cristal de safira. Ele é resistente a 100 metros de profundidade. Porém, não possui a coroa rosqueada. E trata-se de um relógio automático, cujo mecanismo é um Miota, calibre 821D, de 21 joias, 21 rubis e 42 horas de reserva de marcha. Colocar um pouquinho, só mais distante, pra vocês verem, né? Com a pulseira, com a extensão aqui da pulseira. Muito bonito o relógio. Vamos agora olhar o case back. Máquina aparente. Muito bonito também. Vamos ver agora como ele fica no escuro. Dois segundos e já volto. Uma boa iluminação. Na cor verde, né? Bem bonito. Aproximar aqui pra vocês. Vamos agora dar uma aproximadinha no mostrador, pra gente ver melhor essa caveira. É, pessoal. Assim, acho que dá pra ver já um pouco melhor. Eu vou... A caveira no mostrador. Com o mecanismo em funcionamento. Por fim, vamos... Vamos ver como ele fica no pulso. Lembrando a todos, como referência, meu pulso tem 18,5 cm. Bom, pessoal. É isso aí. Espero que tenham gostado. Usem seus relógios sem moderação com muita saúde. Se gostou, curta e compartilhe. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Um grande abraço a todos os amantes da relogiaria e fiquem com Deus.